Watch 3. Cuide! Íteis, com área e direção. 2019 e... 30 mil, 31 e 200. 31 e 200. 31 mil e 200 e 200. 31 e 200. Tá no online. E 500 também no online. Amigo, vai mais 300? Não? Não? Parou? Fecha na sala. Alguém mais? Fecha na sala, deixa a garganta no online. Atenção, vai fechar no relógio. É quanto? 32 e 700. 32 e 700. Tá vendido. Quinta gente vai falar dessa Hilux SSW4. 12 mil quilômetros. Cinza. 2022. Na faixa de garantia. 312 mil aqui na minha frente. Pergunte se alguém fala mais 500. 312 mil reais uma. era do banco safra. 312 mil reais. 312 mil reais. 2, nada mais. condicional de 312 mil aqui na minha frente. O número 7 que é o Cruze. LD HD 1.8 2013. A direção automática vem pelo PAN. 39 e 100. 39 e 100. uma, cruze está barato, 39 e 100, duas, nada mais, uma, duas, condicional de 39 e 100, e nós vamos para o lote 8, o lote 8 é saber, 1 com 6, a álcool, a gente não conseguiu fazer ela pegar, não conseguiu fazer funcionar, 12 e 900, duas, é mais 200, alguém quer falar mais 200, uma, duas, está vendida, 12 e 900, vamos para o lote 11, C3, E-Cross, área de direção, é um 2.15, automático, é do Pan, é um carro muito legal, porque ele vai voltar 11, mas é com 27 e 200, 27 e 200, e uma loutrina, barato esse carro de mais, 27 e 200, alguém quer falar mais 300? 27 e 200, ou não? 27 e 200, muito barato desse carro, 2, condicional de 27 e 200, e vamos para o lote número 12, outro cruze, esse é um LTZ, 2, 17, magueira agora, agora estou paguado, que não é possível, o 12 é o cruze, 64 e 900, 64 e 900, quem vai falar mais 300? 64 e 900, uma, esse carro de arato, 64 e 900, duas, indo para Piricuri, condicional de 64 e 900. Vamos para o lote número 14, é o dia de bravo, 1,823, ele é 35.150, e olha aí, vai com 18 e 500, 18 e 500, alguém na sala vai ter falado mais 300? Olha aí, o que eu não sei o que o velho está falando, hein? Vindo para o carro ou o Píder, no Rio Grande do Sul, terra do vinho. Agora está bom lá, está bem frio, bom para tomar vinho. Fecha uma sala, deixa a tela online, o 16 é o Focus, Hatch, SE 2.2, 82 mil quilômetros só para ele, manda a direção automática. Isso é um carro muito querido que o outro sabe para a gente aqui. E nós vamos começar ele, 47 mil e 800, uma, a gente já aqui está preta, 47 mil e 800, duas, nada mais, uma, duas, o braço está no ar, condicional de 47 mil e 800. Faça um abraço em 17. Fiorino, Fuga, para entregar a mercadoria por ele, que na hora que quiser vender, é só nada, só avisar ao vizinho, pronto, já vendeu, 24 mil e 400. que é que fala 25 mil daí pra frente 25 mil vou deixar aguardando os 25 Sandero é o próximo 19 19 ele tem uma batida na traseira mas ele não tem número de sinistro tá certo? olha aquela oficina que seu cunhado recomendou que ele disse que o cara é bom e tal coisa na verdade ele ganhou a comissão mas ele ganhou a comissão então o cara é bom 19,800, aí pra Campinas agora alguém na sala? o carro lá? o carro pra ganhar dinheiro é o quê? a chamação, deixa aberto o meu nome o Classic NS 1.0 responde tem área de direção nada, tá, não me couro nem é uma passorda só que vai gostar 8,600, 1 8,600, 2 vamos lá o sogro também né aí o sogro fica arrumando o carro para a gente agora 8,600 1 8,600 2 8,600 funcionando de 8,600 83 é um jeque consta no documento dele recuperado de sinistro coisa do passado agora aqui já está tudo localizado bom, conta a história lá no fundo 29,950 não é assim pelo que vai falar mais 300 29,950 ou não 29,950 oas com o seu nome 29,950 lá no fundo parabéns vamos pro lote número 47 ideia com ar com direção ele não funciona batidinho de frente suspensão dianteira trabalhada por isso que não funciona né 17,400 quem vai falar mais 300 17,400 muito barato esse carro ou não 17,400 esse é um cara vagarinho original vagarinho aí tranquilo 17,400 uma duas na boa mensagem condicional de 17,400 vamos abrir um 48 um cabe 20 e um mic com ar em direção 89 mil quilômetros 2019 39,9 mil 39,9 mil alguém vai falar mais 300 39 mil reais vamos lá 39,9 mil reais duas condicional de 39 mil o próximo cargo é 54 número 16 17 115 mil e 300 reais 115 mil e 300 116 e 300 116 e 300 116 mil e 300 reais se alguém tiver algo feito para votar é só clicar com alto vou ver aqui na frente já já vou 116 mil e 800 ou não 116 mil e 800 reais indo para o barulho duas espécie 116 mil 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 126 mil 126 mil 126 mil 126 mil 126 mil Obrigado.